Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal IED. Nesse vídeo, vou falar sobre as disciplinas que nós vamos localizar aí no processo de desenvolvimento de softwares, mas não está baseado em nenhum livro, está baseado aí mais de duas décadas de trabalho nesse assunto, tá ok? Então, vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para vocês, tá? Coloca esse vídeo aqui lá no WhatsApp da sua faculdade. Olha só, é polêmico? Talvez seja, eu não sei. No meu ponto de vista, não é polêmico porque eu trabalho tantos anos assim que vem dando certo, tá? O seguinte, eu gosto muito de trabalhar com modelos e planos, ou seja, um tipo de engenharia que você realmente descreve um pouco mais. Eu gosto mesmo de descrever. Isso aqui é uma característica minha, tá ok? E de muitos outros também, tá? Só que aí, parece que as pessoas embolam tudo em uma salada de frutas. Ou seja, você já sai programando, documentando ao mesmo tempo e... Vamos pensar aqui em um modelo onde você tem interação no computador como uma disciplina, engenharia de software como uma disciplina, desenvolvimento como uma disciplina, teste de softwares como uma disciplina e, naturalmente, nós vamos voltar aqui com a implantação de sistemas, tá? Que aí termina o sistema, tudo bem? Ou seja, voltado a especificações, textos e documentos de desenvolvimento e testes. Tudo bem? Legal. Então, olha só, com as disciplinas bem separadas, tá? Como começa um projeto? O projeto começa pela engenharia? Começa pelo desenvolvimento? Não. Bom, no meu ponto de vista, o maior trunfo da IHC é no início. A IHC vai seguir por tudo, até o final. Mas é aqui na introdução, no início do negócio, que nós vamos, então, ter ali a IHC bem forte. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dividir isso aqui, assim, ó. Aqui vai ser... Aqui vai ser a especificação, né? Vamos fazer o seguinte. Tá bem? Aqui eu vou colocar desenvolvimento. Vamos colocar aqui... Testes. Implantação. Eu não tô nem... Nem falando assim, qual é maior qual. Só separando aqui, tá? Vamos colocar o seguinte. Vou dividir assim, tá? Bem simples. Então, feijão com arroz. Feijão com arroz é... Você vai especificar. Você vai desenvolver. Você vai testar. Você vai implantar. Feijão com arroz, tá? Eu não tô afim de querer comer lagosta hoje. Tá ok? Eu acho que eu nunca comi lagosta. Talvez um dia eu ganho. Eu já ganho. Eu já tô ganhando 17 dólares aqui no YouTube, cara. Deixa eu pegar aqui. Ó. IHC. IHC. No meu ponto de vista, a IHC tem um toque muito alto no início. Aí ela praticamente some aqui. Ela reaparece em testes. Já vou explicar. E em implantação bem mais que em testes. Ou seja, a IHC, 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 ela começa muito forte garantindo a necessidade, a necessidade do meu usuário. A IHC, ela é humano. Nós desenvolvemos sistema para quem? Por ser humano. E qual o momento desse nosso esquema aqui? Nós realmente temos um contato muito forte com o ser humano. Quando nós vamos entender as necessidades do cara que é na especificação. Então, a IHC é muito forte ali. Seu trabalho de IHC tem que ser muito bom ali. Tá? Outra coisa. Nada de mandar um programador fazer isso. Isso tem que ser feito por um cara que abstrai a tecnologia. Que não força a tecnologia. E eu tenho uma playlist de IHC aí pra isso. Que ensina isso. Legal. IHC pra mim, assim. Volta a fazer... Volta a fazer o quê? Ali, ter um incrementozinho ali. Volta a fazer IHC na parte de testes. Pra garantir que foi desenvolvido a necessidade do teu usuário. E principalmente, as necessidades especiais das pessoas especiais foram atendidas dentro do sistema. Por isso que eu volto a ter ali a IHC subindo ali no meu tempo. Vamos imaginar que aqui é o meu tempo de trabalho, tá? Que é o tempo de trabalho. TT. Tempo de trabalho. Então, volto ali a perder mais um pouco de tempo com o IHC em testes. E naturalmente, adivinha? Implantação. Que é onde eu converso com o usuário. Eu volto a acompanhar o usuário. Aí eu bato nas costas dos usuários. O usuário bata nas minhas costas. E aí a gente fica rindo. A gente fica vendo e saboreando o que nós desenvolvemos e que funciona. Que é show de bola. Tá ok? Tá assim. Agora. Engenharia de software. Ah, você separou a engenharia de software de IHC? Eu separei. Eu separei. Eu vejo assim. Engenharia de software, ela começa assim. Aí ela vem aqui, caindo aqui. Ainda é um pouco utilizada aqui. Tá ok? Teste de software, ela volta aqui também com o IHC. Validando os requisitos funcionais. Tá ok? E vai validar aqui se foi implementado. Ela é muito parecida, só que ela é um pouco deslocada. Porque ela é mais técnica. Tá ok? Ela é mais técnica. Tem gente que faz a engenharia de software. Calma gente, isso aí é a minha visão, tá? Tem gente que mete a engenharia de software e IHC como um bloco sólido só. Tipo química e física. Um bloco sólido só. Vamos chamar isso de ciências. Tá ok? Eu gosto um pouco de separar e eu gosto realmente de fazer a IHC mais humana e a engenharia mais técnica. Entende? Então a partir do momento que eu vou realmente deixando mais técnico, documento mais técnico, eu costumo dizer que vou saindo um pouco do ser humano, desacoplando do usuário final, que não tem de bulhufas nenhuma de engenharia, bulhufas nenhuma de modelos pesados de 1ML, tá? E aí eu passo a ter... Então por isso que eu tenho esse deslocamento frente à IHC e segue o mesmo modelo da IHC. Você valida os requisitos lá em testes e na implantação você acompanha a equipe de TI. Talvez é um pouco mais técnico que a IHC, você acompanha um pouco a equipe de TI. A equipe de TI que vai estar implementando e você vai garantir que os requisitos funcionais vão estar sendo atendidos pela tecnologia, tá? Eu chamo isso aqui de engenharia. Gente, isso aqui é uma visão, um ponto de vista meu de muitos anos de trabalho, tá? Isso não está em livro. Agora vem a galera do desenvolvimento. Desenve. Galera do Desenve começa antes, tá? Quem acha que galera do Desenve começa... Não. Galera do Desenve começa antes. Reuniões com a galera de engenharia que vai ser desenvolvido. O que é que dá para desenvolver, tá ok? E naturalmente, proofed. Aí usa em testes e acredita que não se usa em implantação, deu tudo certo. Então a galera do Desenvolvimento vem desenvolvendo, tá? Na verdade, quando você está especificando, você já vai chamando a galera do Desenvolvimento para fazer alguns protótipos, para ver se vai dar certo o que você está propondo, se está aderente dentro da tua organização, se vocês não vão gastar muito além, por exemplo, trazendo profissionais que não têm na organização, que você não tem que trazer. Então você já vai mais ou menos ali, ainda na especificação, chamando a galera, aquela galera ali no Desenvolvimento para fazer alguns pilotos no protótipo para ver se vai dar certo. Às vezes nós temos até dúvida se a tecnologia vai realmente suprir a necessidade do meu usuário dentro do que ele está me pedindo naquele momento. Então quando chega o Desenvolvimento, isso é lá no máximo, mas ainda a galera de Engenharia e a galera de IHC está acompanhando os programadores para dar, olha, vamos fazer assim, aí a galera de Engenharia e de IHC somem praticamente, o Desenvolvimento vai no pau, porque isso tem que acontecer. Se a galera de Engenharia e IHC ficar muito com o Desenvolvimento, o sistema nunca sai. Nunca sai, nunca sai, nunca sai. É como se você tivesse que trocar o botijão de gás toda hora, toda hora você está fazendo um bolo, o bolo está assando, você troca o botijão de gás, troca o botijão de gás, troca o botijão de gás, esse bolo nunca vai assar, entendeu? Então tem que realmente sair de cena, galera de Engenharia e IHC, deixa os desenvolvedores, tá? E aí na hora de testes, por que que testes ele sobe mais que a galera de requisitos? Porque a galera de Engenharia e IHC vão achar falhas. E cara, esses desenvolvimentos, esses caras de desenvolvimento vão vir corrigir coisas. Vai por mim. Ah, você não vai usar nenhum modelo espiral? Não, não, cara, que eu estou fazendo simplesmente assim, linear, tempo de trabalho por tempo de projeto, tá? Então a galera de programação, ela vem realmente corrigir, tapar os buracos que deixou praticamente, tá ok? Vem resolver os problemas que deixou para trás. E aí ele é usado pouco ali, pouco, no final na implantação ele é pouco, porque não tem que aparecer mais a galera de desenvolvimento na implantação, porque acabou, cara, acabou, acabou, acabou. Se a galera na implantação de desenvolvimento aparece, significa que você não fez o teste corretamente, não pegou os jabacolê corretamente, e aí entrou em produção, e você não fez o que o usuário pediu, e aí o cara entra para reemendar em produção. Olha o problema. Por isso que tem que ir a zero ali, acabou o desenvolvimento, acabou, acabou. Bom, a galera de testes de software, aqui no início, vai ajudar a montar os modelos de teste. Talvez tire alguma dúvida dos desenvolvedores, não sei. Quando chega em testes, eles são utilizados, e logo em seguida não tem o que testar, acabou. Implantação não tem o que desenvolver, não tem o que testar, acabou, tá? Então a galera aqui de testes ajuda a você a montar no início, na especificação, os casos de teste, tá? Você vem aqui montando os casos de teste. Cara, eu recomendo muito que saia, na especificação, os casos de teste. Sério mesmo. E desenvolvimento, dá um help ainda para a galera ali de desenvolvimento. Então, dá um... Faz esses testes aí. Deixa o modelo, deixa a galera bater os testes básicos ali, tá ok? Aí a equipe, lá na hora, na fase de teste, eles entram realmente testando forte, forte, né, sendo chato com os desenvolvedores, é o cara que não almoça com os programadores, tá ok? Porque os programadores não gostam dele. Ele gosta do show da Xuxa, os programadores gostam do Sérgio Malandro, tá ok? O negócio ali é bem, bem, bem hardcore mesmo, tá? Mas aí lá na implantação, tanto como o programador e o cara de testes, não tem que aparecer. Se aparecerem ali, voltam a insistir, não fez o que tinha que ser feito. Em produção, os caras vão ter que reemendar. E isso é horrível. Isso não se faz. E aqui, vou colocar aqui, rosa, a galera da Infra. É... Nada contra, nada contra. A galera da Infra, no início, pode te dar um helpzinho, né, do que eles têm de desenvolvimento, o que eles têm ali de tecnologia que podem te proporcionar. Por exemplo, ah, nós usamos o web app, é interessante você seguir esse caminho. Eles podem dar esse auxílio, tá? No início, você é a galera de especificação ali, engenharia. Aí, no desenvolvimento, os caras podem dar um helpzinho montando um ambiente para os caras desenvolverem, testarem ali o básico. Aí, o teste, com certeza, esses caras aqui vão atuar, junto com a equipe de testes. Ah, mas peraí. A Infra atuando com... Sim, cara, a infraestrutura impacta muito, muito mesmo os testes, cara. Os caras te dão um ambiente que é totalmente diferente do real. E aí, eles te jogam na lama depois. Então, eu chamo esses caras para o teste, tá? Esses caras têm que estar comigo. Eu dou porrada no servidor. Faz bot para dar porrada. Faz bot para testar. Faz bot para meter caractere nesse banco, entendeu? E aí, a galera da Infra natural que vai ser acionada, cara. Vai ser acionada. Ah, e na implantação, a galera da Infra lá em cima. Esse negócio de Infra não ter contato com... Tá errado, tá errado. Tá errado. A Infra, na implantação, a Infra tem que estar do lado. Tem que estar do lado. Então, agora tem que dar certo. Negócio da Infra. Ah, não, eu só montei o servidor, vocês que se viram aí, programador. Tá errado. O programador não tem que estar aqui, no final. É Infra. É Infra. Beleza? Então, cara, essa receitinha aqui dessas cinco disciplinas, com modelos, planos, né? Arrebenta. Ah, professor, e a galera lá de... E aquela galera lá que fica fazendo lá os gestores, os projetos, faz gestão de projetos. Cara, os caras estão aqui em cima em tudo, ó. Ele vai ter o fim. Tá ok? Ele vai embora nesse esquema. Tá? Ele está lá em cima de tudo. O gestor. Da equipe de gestão. Tá ok? Que vai utilizar uma metodologia lá, voltada a planos e modelagens e todos esses esquemas aí. Bem técnicos. Na área de gestão, lógico. Não na área de desenvolvimento. Esse cara está no ensino. Do início ao fim. Cara, essas cinco disciplininhas aí, nesse esquema, com essas observações, é chance de sucesso, tá? Bem alta. Beleza? Lembrando que isso aqui é o meu ponto de vista. Tem esse detalhe, tá? Ponto de vista. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.